Começou nesta quinta-feira em Governador Vadares, a CAVE, Copa das Atléticas dos Vales. Serão mais de 100 jogos de várias modalidades disputados por alunos de 13 estados brasileiros durante 4 dias. Balança a turma aí! Concentração total em quadra. Momentos antes da estreia da edição 2023 da CAVE, Copa das Atléticas dos Vales. Estudantes universitários representam instituições de Governador Vadares e cidades convidadas em diversas modalidades esportivas. A CAVE é o campeonato que as Atléticas de Vadares, nem só em Vadares, as outras cidades mais esperam aqui. Acho que pega um mix de emoções de todas as modalidades, seja handball, seja futsal, seja vôlei, para chegar, a gente fazer um belo treino, para chegar aqui na CAVE, a gente ter a sincronização. Porque se o handball é um esporte coletivo, né, aonde que nem só um atleta vai vencer uma partida, mas sim um conjunto, uma equipe, que vai se tornar grandiosa, né, para chegar no meio da quadra, todos se unirem às forças e sair um belo jogo, né, e sair vitorioso. Vale de tudo para motivar a equipe. O megafone foi a opção encontrada pelo Caio para dar uma forcinha e empurrar o time. Esse megafone aqui dá uma forcinha boa, viu? Isso aqui faz um barulho em bom, tá? Esse ano a gente veio com o time mais preparado, o time mais forte que no ano passado. As expectativas estão boas, hein, para ver se pelo menos rola um pódio aí no final do evento. Os jogos acontecem simultaneamente em diversas quadras aqui em Governador Valadares, e nesse espaço da Praça de Esporte, a turma também prepara para aquecer e entrar em quadra e dar ao máximo. Mas também tem aquele ensaio do grito de guerra, galera! A bebe vai te pegar! A bebe vai te pegar! Todo mundo ansioso, esse primeiro dia de evento, nós temos 156 jogos rolando só nesse dia, em várias das quadras aqui de Valadares. Aqui nós estamos disputando handball, vôlei, tem futebol de campo rolando agora, tem futsal. Então, esse primeiro dia, esse start, a gente fica bem nervosinho, mas agradeço a tudo que está acontecendo dentro do horário certinho, para não atrasar e não atrapalhar nenhuma atlética nos outros jogos que vão dentro pelo dia. Neste ano, o evento esportivo e festivo foi ampliado de três para quatro dias de integração das associações acadêmicas. O objetivo é alavancar o esporte. Enche a cidade, né? Temos três estados envolvidos no evento, mais de 30 cidades aqui na cidade também. E a galera é isso, é esporte do dia, festa à noite, dentro de quadra, morre dentro de quadra. Não é que sai, acaba o jogo, a galera já sai comemorando junto, já vai para a próxima quadra aí junto. Tem hora que torce para a sua, a sua não está jogando, já torce para uma outra da mesma cidade, da mesma delegação. E é isso, a galera é bem unida mesmo. Tá aí a cave. Boa diversão para todos aí, né? Que são acadêmicos, né? Estudantes.